E a gente segue falando de moda e tendência. Nessa época de fim de ano, muita gente pratica a tradição de comprar roupas íntimas novas, principalmente para as mulheres. Então, as lingeries são também uma ótima sugestão de presente. Olá, eu sou Adriana Franzack, aqui da lingerie Chapecó. Seja muito bem-vinda à nossa loja. Hoje eu quero mostrar para vocês algumas opções para o Natal. O Natal está chegando, amigos secretos, presentinhos, afilhados, sobrinhas, filhas, esposas. A gente tem uma coleção de itens aqui que vai ser super útil para você presentear todas as pessoas queridas dos seus relacionamentos. Então, vamos ver? Então, nós temos essas latinhas que são maravilhosas. Eu tenho essa latinha que é presenteável, que tem a logo da lingerie. Ela é uma unidade de uma calcinha, certo? Aí você abre e tem a calcinha dentro. É um mimo esse presente para você dar de amigo secreto, para você complementar algum outro presente que você queira dar. Ele está R$ 39,90 essa latinha com as calcinhas. E tem três cores. A amarela, a branca e a vermelha. Então, fica um mimo e super em conta para você fazer bonito nesse Natal. E quem quiser também tem a opção da latinha maior. Essa latinha maior, também nos padrões da lingerie, né? Super bonitinho. Aí você abre e tem as três calcinhas na cor que eu falei para vocês, né? Então, olha a estampa dessa calcinha. Ela é fiozinho. Ela tem na biquíni também, aí o modelinho que você preferir. E já também preparando para a virada do ano, né? Que tem aquela tradição das cores. Aí no amarelinho e na vermelhinha, igual eu mostrei antes. Então, é um presente super delicado, super elegante. E que você agrada, com certeza, a todos os estilos de mulher. Outra opção também, com as nossas coleções, a gente faz os kits, né? Então, a gente pode fazer a caixinha lingerie com várias cores de calcinha, ó. Para você fazer o kit que você quiser, da cor que você quiser, fica nessas caixinhas super personalizadas aqui da nossa loja. Fica a coisa mais graciosa. Essas três calcinhas ficam por em torno de 100 reais. E tem essas outras com estampas coloridas, que você pode fazer um kit combinando. Várias calcinhas super delicadas, né? De microfibra ou de algodão. Sendo que o fundo dela é sempre de algodão super saudável, né? Não traz nenhuma coceira, nenhuma... É super confortável. As nossas peças têm esse diferencial. Eles são super confortáveis, não marca na roupa. Você se sente sempre confortável mesmo. E aqui fica também 99 reais. Um presente bem legal para que você possa agradar e marcar super especial as datas que se aproximam agora do final do ano. E seguindo as dicas de presente aves agora para o final do ano, tem essa outra dica para você, nessas latinhas maiores, que nessa latinha aqui tem uma camisola ou um baby doll que está nas cores preta ou branca. Até coloquei aqui para vocês terem uma ideia na manequim, né? Olha que lindinho esse baby doll, super confortável. Se você for viajar, for para a praia, você já fica a dica para você usar. R$ 139,90 e a camisolinha também nas duas cores, no preto e no branco, R$ 119,90. O material super confortável, não tem fim, não amassa. Ótimo para você viajar, não ocupa espaço na sua bala. Então, se você quiser agora aproveitar e marcar os presentes em alto estilo, uma coisa diferente e durável, com certeza quem receber vai adorar. Fica a dica aí para você. R$ 139,90 e a camisola também nas duas cores, no branco, R$ 139,90 e a camisola também nas duas cores, no branco, R$ 139,90 e a camisola também nas duas cores.